Estudante de morona em São Paulo sem rito, sai Rússia, Wuhan, que foi um fenômeno de coronavírus que ataca o cidadão e a cidade de Wuhan. Estudante de cirurgia vai isolar durante o lorão de São Paulo sem rato e a sala de isolamento em Nova Zelândia, mas foi a sexta lorão de São Paulo sem rito em fevereiro, estudante de Iracné, está na hora de ir ao Timor-Leste. No governo se entrega estudante de Iracné, vai ida e ida com a família. Mas que no Ministério da Saúde, o diretor-geral de prestação de serviço Odete Viega-Sateten, o que se parte de Saúde, sendo a fato de ter o controle no acompanhamento do estudante de Iracné em Saúde. No Nemos, apela para a comunidade, ato o label pânico com a situação do estudante de cirurgia, no label de discriminação com a cirurgia, também o estudante de Iracné, fila mais ao Saúde. A cara apela para a comunidade, que ato o label pânico com a situação do livro, e o estudante de Iracné em Saúde, com a saúde de Iracné em Nova Zelândia, através do Ministério do Negócio Estrangeiro, governo do Timor-Leste, estudantes de Iracné em Saúde, fila mais ao Saúde e a família, e o Ministério da Saúde, se não tem controle ou acompanhamento do Saúde ou Boa Truma na BEM, então o estudante de Iracné em Saúde, o Ministério da Saúde em Saúde, pronto, 24 horas, vigilância e epidemiologia, se não tem contato com o estudante de Iracné. Atene, a rua, a comunidade de Iracné em Saúde, a rua, a rua, a condição de Iracné em Saúde, e a rua, 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 a rua. Enquanto antes, a estudante de Iracné, a ato desloca mais Timor-Leste, o Ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação, Denis Zobab, barra o agradecimento do direito ao Estado Nova Zelândia. Na BEM disponível, o decimo estudante de Iracné em Baizola e a Nova Zelândia. Jacinta Gonçalves, Balbino Gonçalves, de Amém. E a Nova Zelândia.